Hoje é dia de compra do mês. Aqui eu já peguei um pó de café que tava bem baratinho, tá? Esse aqui é muito bom, tá? Mas hoje eu vou levar o união mesmo, tá? Que tava o mesmo preço, né? Aí comprei um sucrilho, comprei uma farofa e aí tô enchendo o carrinho. Esse arroz tava R$ 25,95. Já chegamos em casa, comprei seis latas de óleo, comprei um pacote desse de papel higiênico, sendo que no dia da reposição nem mostrei vocês, tá? Comprei dois, então ainda tem lá ainda. Aí comprei quatro pós de café desse aqui, tá? Só que veio furado, tá? Mas eu trouxe esse mesmo, senão eu tinha que voltar lá e o mercado tava cheio pra voltar, passar lá no caixa, né? Eu gosto desse aqui, hoje eu trouxe o tradicional, não trouxe o extra, não. Comprei seis pacotes desse aqui, ó. Açúcar, né, gente? Da união. Comprei também um alho, né? Eu achei um pouquinho caro, tá? O quilo tava saindo R$ 28,00, mas esse aqui, esse pouquinho aqui foi R$ 7,78, que eu gosto de comprar perto aqui de cá. Aí eu comprei dois filézinhos, esse aqui, tá? Tava até um preço bom. Aí, carne seca. O que eu queria comer com abóbora? Nossa! Aí eu comprei. Aí a abóbora eu vou comprar amanhã, que é o dia da feira, né? Vocês sabem que eu amo feira, né? E aí aqui, ó, comprei também um tequito, comprei duas caixas de hambúrguer, de frango, tá? Vocês sabem que eu sempre compro daquele bovino, né? Mas aí hoje eu quis inovar um pouco. Aí comprei três desse aqui, ó, de carne moída. Aí comprei esse arroz aqui pra testar, né? Porque a gente somos dessa, né? A encosta de tá sempre experimentando as novas marcas, né? É muito bom, né? Que a gente não pode ficar presa a marca não, né, gente? Aí comprei também um feijão desse aqui, comprei... Comprei seis desse aqui, sendo que eu já tenho um lá na lata lá. Eu trouxe desse aí. Ah, e aqui eu comprei três desse aqui, ó. Grupo social também, que é muito bom. Tem de comprar desse aqui, né? Vale a pena. O sal eu trouxe um, sendo, gente, que eu já tinha dois lá no armário. E esse mês eu não levei a lista. Aí comprei também uma margarina dessa, de um quilo, tava dez reais. Comprei duas tapioca dessa, né? Porque a gente tem que ter, né? Em casa, né? Fazer aquele lanchinho. Eu gosto de comer com ovo ou com manteiga. Comprei esse feijão aí. Esse feijão eu achei caro. Tava nove reais. Mas aí eu trouxe esse mesmo, tá? Tava bem bonito os grãos aí. E pra cá eu comprei esse toddy aqui, ó. Tava dezoito e alguns quebradinhos. Depois eu boto aí na tela aí pra vocês. Aí comprei dois fubá ali, ó. E comprei esse chá de bolo, que é bom ter. Aí comprei um chá de cidreira, né? Comprei caixa de fósforo, que eu sempre esqueço. E comprei uma lata de milho. E comprei duas farinhas, que quando chega final de mês, a gente tem que ter aquele lanchinho, né? Então, esse aqui a gente vai inovando, vai fazendo bolo. Comprei essa maizena aqui. Tava dez reais. Eu achei um preço bom. Esse cereal, se eu não me engano, acho que tava quatorze. E comprei uma farinha de mesa. Então, nossas compras de mês. A compra do mês foi essa aqui. Como eu falei pra vocês. Aqui eu sempre vou calculando tudo. Quando eu tô fazendo compra. Não tenha vergonha disso, gente. Porque a gente tem que calcular as coisas. Ah, comprei essa farofa aqui, ó. Essa farofa aqui é muito boa, tá? Aí eu, hoje eu quis comprar. Tá, eu. A minha compra deu R$ 510,76. Como vocês estão vendo aí. A gente só comprou o que precisando. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado dessas compras do mês. E mostrei aí. O que a gente trouxe aí. E muito obrigado a todos. Tchau.